São sempre curiosas essas relações dos patos com cisnes, porque parece que eles não se gostam. Eu tenho essa impressão, os patos ficam falando pelas costas dos cisnes. Então a gente sempre observa essa movimentação, a ver se vai dar alguma treta ali. Ambos são belíssimos e a gente só admira esse presente que a natureza nos dá, a gente está sempre admirando. Andando por algumas cidades aqui da Itália, a gente tem uma sensação muito comum. E não importa se você está no norte ou se você está mais ao centro, mas é a questão de a gente se deparar com edifícios enormes e edifícios que remetem à época romana. A gente consegue ter a noção exata de como era, de como eram grandiosas essas construções. Serve de inspiração muito forte para edifícios mais modernos. E aqui a gente tem um exemplo fortíssimo disso, logo atrás do Duomo de Comum. E aí Amém. Amém. E aqui no centro histórico de Como, na parte sul, a gente encontra uma daquelas portas antigas que davam acesso à cidade, quando ela ainda era toda murada. Só que essa porta é bem diferente de todas que a gente já viu por aí e que a gente tem até em Bolonha algumas. Ela é muito alta e ela está assim totalmente conservada e é muito, muito bonita. Vamos lá dar uma olhadinha. Dentro dessas muradas, nas portas, elas serviam também como uma aduana, né? Tipo a Polícia Federal. Então aqui eles já checavam aí as mercadorias todas, quem estava entrando com euro, com dólar, toda a conversão. Era bem aqui nesse pedaço. E quem mandou fazer esse negócio, quem foi, Elisandra? Foi o Federico Barbarossa. Porque aqui fazia parte do Sacro Império Romano, nas voltas e voltas que a história dá. E aqui fora pertence aos feirantes hoje. Hoje é dia de feira. Muitas roupas sempre nessas feiras, né? E os italianos, eles não se intimidam assim de comprar roupas nem feiras. As pessoas compram mesmo, sem problema nenhum. E tem roupas bonitas. Mas o que a gente veio mostrar pra vocês aqui, aqui atrás, a gente já encontra um monte de pombas. E a morada. Vocês gostam de vídeo de feiras, essas coisas, mercados. Então eu vou deixar no cartão alguns outros mercados aí que a gente visitou. E aqui a gente está voltando pra cidade. Passamos pela Polícia Federal aqui. Foi tranquilo. Pela costura. Pessoal, uma das vantagens do passeio a pé, né? Uma das. Encontramos um pé de amora. E está uma delícia. Docinha. Nós sempre reforçamos essa questão na nossa playlist de lagos. Não só a beleza, mas também uma oportunidade de um lugar diferente pros brasileiros que não estão acostumados com esse tipo de geografia no Brasil, já que no Brasil tem tantas praias maravilhosas e os brasileiros estão mais acostumados com essa relação de água e natureza. As cidades, elas são, normalmente, elas estão preocupadas em crescer, mas sem interferir com a beleza natural do lago, né? Das montanhas. Então é um clima muito gostoso. A temperatura é amena, normalmente. Assim, tem um ventinho gostoso. E as opções são diversas aqui. Então, a gente tem sempre a opção de andar de bicicleta, porque normalmente eles fazem uma via circundando os lagos ou os rios. Tem a questão do barco também. Então, parece que é um passeio complexo. É uma atmosfera muito grande. Alguns lagos são mais próprios para banhos. Não que a água seja suja, não é nada disso. O lago de Como, onde nós estamos, é um lago, ele costuma ser um lago mais fundo. Não muito clope para banho. Ele é um dos mais fundos da Europa, gente. Olha só. Ele é o terceiro maior lago da Itália. Então, a gente vê embarcações grandes aqui, né? Sim. E uma outra coisa também interessante que a gente pode ressaltar. Às vezes, muitos lugares no Brasil que tem, assim, lugares maravilhosos. Algumas regiões com a natureza incrível. Só que a cidade... Não, esses voos... Ah, muito legal. Voo de pato é muito bom, né? É muito bom. É que nem eu quando eu resolvo correr. Eles são meio amorados, não é, parece? É, coisa assim. E, às vezes, para se alcançar alguns desses lugares, no Brasil, que eu me lembro, você passa por algumas dificuldades. É o que a gente fala, né? A gente passa por alguns perrengues. Seja no acesso, né? As estradas. Tem muitas cidades, assim, que são bem complicadas, né? Não tem estrutura, não tem um cuidado arquitetônico, então joga de lá, joga daqui. É. E você só olha mesmo para a natureza, porque se você olhar para trás, tem uma degradação... É complicada. É meio complicado, né? Eu não estou criticando aqui o Brasil. Eu estou me lamentando pelas coisas que nós temos no Brasil, que poderiam ser equiparadas a qualquer lugar desses da Europa. Quando você pensa num lugar de natureza, você tem que pensar no seu entorno. Isso que a Elisa falou. Sim, no crescimento da cidade. A cidade não tem um crescimento desordenado também. Aqui, por exemplo, essa orla estaria lotada de edifícios com 20, 25 andares. Ou hotéis, né? Aquela coisa... E a cidade, ela é totalmente possível de ser visitada também no frio. É... Que é diferente de muitas praias, às vezes, que na época mais fria ela acaba sendo esquecida, Acaba sendo um pouco desconfortável você visitar uma região de praia no inverno. Mas aqui, em região de lago, não. É possível você vir praticar um esporte ou você vir... Não, porque a cidade por si só tem a sua estrutura, né? A cidade por si só tem as suas belezas, tem belezas arquitetônicas, museus. Então, essa junção, né? Da cidade e a natureza. Isso que é o legal, hein? Bom, e às vezes é assim mesmo. O lago fica um pouco nervoso aqui, porque só pra vocês entenderem, o formato do lago de Como é como se fosse um Y invertido. E a parte que pica a cidade de Como é uma parte que não tem saída pra outros rios. Então, às vezes, acaba que a água vem com tudo e acaba ultrapassando aqui o Lungo Lago. Tchau! 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 Tchau!